A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo estriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou uma asfoda Vai, me deixa, beita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou uma asfoda Vai, me deixa, beita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo estriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou uma asfoda Vai, me deixa, beita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou uma asfoda Vai, me troca, beija em outra cama Só pra ver que eu sou uma asfoda Vai, me deixa, beija em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta